Não é nada estranho, não é algo que o sindicato não está acerca do governo para o qual se trata de indexarem. Em 2008, em tudo o que acontece, tem uma semana larga de acção, e depois, o contrário, no qual a roupa higiene está trazendo publicidade, em 2010, em 2012, se trata de indexarem para o governo, para saber que vai de uma forma mais pacífica, sentar na mesa com o governo, e depois, esse não, afirma um protocolo em 2014. Tem protocolo que o governo avisa que, em 2019, ele vai ter a situação do custo de vida de 2018, e se dado o caso está necessário, como se faz um indexação, o salário não tem nada, esse é o uso de entrante 1 de anual de 2019. Então, agora que nós temos, nós podemos ver que, para esse entrante, apesar de que nossos colegas de CIMAR tenha um mandato de parte de membros, nós temos a decisão, no momento, para ficar em espera, o que vai se assustar, já no dia 25 de outubro, agora que nós vamos sentir com o governo, com o Mene Serrat, para que trata de proposições que não vai ter a mesa. Já que nós temos, nós temos uma parte, nós temos a parte de, nós temos a parte da sindicato, e nós temos a parte de nos membros, dependente de quem é a proposição do governo. Então, nós temos a parte de uma coisa, com o colega e do Amtelar, que é dependente, pelo qual trata de discussão, na Quina Anã, nós também tomamos um pausa chiquita, pesimada, em espera do resultado de Jovem Anã, que mesmo nós temos visto uma vez mais que na final, o governo está sendo responsável da situação na Quina Anã, que foi apresentada no último dia na Quina Anã, para nós acharmos o melhor para poder dar uma solução para os membros, para os colegas na Amtinar.